Fabi, eu já tenho já o comércio da Saúl Elquinde? Vamos mostrar como está o principal corredor comercial da Zona Norte de Londrina. E ó, já ouvi de muita gente, tá? O aluguel de uma loja lá, o preço do metro quadrado na Saúl Elquinde, é maior que da Higienópolis. Lá o negócio bomba de verdade. Semana que vem já tá aquela baita expectativa pra volta da Feira do Cincão, né? O decreto do prefeito começou a valer hoje, então ontem a gente não teve a Feira do Cincão. Meio-dia e 39, a Laís Cardoso vai mostrar como foi a movimentação por lá. Semana passada a gente já tinha mostrado aí que nas agências bancárias a realidade não tinha mudado não, hein? E olha quanta gente esperando, Deus do céu! Meio-dia e 40, vamos ver! A fila na porta desta loja começou a se formar antes mesmo da reabertura do comércio na Zona Norte. A dona Eurides conta que precisava pagar um carnê, que está em atraso. Tá atrasado. Acho que eles não podem cobrar juros, né? Porque tá tudo fechado, né? Aí diz que hoje vai abrir. Às 10 horas da manhã, as portas começaram a serem abertas e a entrada dos clientes era controlada. Apesar de o pessoal ter saído para a rua hoje, a gente reparou que todos estão com máscara, alguns carregando algum vidrinho de gel, né? Fazendo a higienização. Mesmo assim, a nossa grande preocupação é a aglomeração. Então, nesse primeiro momento, a gente vai liberar a entrada de 10 em 10. Tá feita toda a demarcação na loja, né? Os informativos. Os nossos colaboradores também estão bem preparados para atender o pessoal. Além dessa medida, os funcionários também estavam utilizando máscaras, álcool em gel e a orientação dos empresários é que pessoas do grupo de risco fiquem em casa. As pessoas de risco, né? Se puderem ficar em casa, nós aconselhamos. Vê se tem um amigo, um vizinho, um parente, né? Que possa sair e efetuar os pagamentos ou fazer uma compra para que evite aí o contato, né? O possível contato com esse vírus. A Avenida Saúl Elquinde é considerada o coração da Zona Norte. Região que concentra cerca de 150 mil habitantes. E pelo que deu para perceber, nesse primeiro dia de reabertura do comércio, vai ser difícil evitar a aglomeração de pessoas por aqui. Tô de quarentena em casa. Eu saí hoje para pagar a conta. Para ajudar as pessoas a manterem as mãos higienizadas, a 4ª Companhia Independente da Polícia Militar fez a instalação dessa pia, onde a população pode utilizar água e sabão. A maioria das pessoas que estavam nas ruas utilizavam máscaras. É que todo mundo respeite realmente as regras para que não feche de novo. Então é isso que todo mundo está esperando. Porque aí todo mundo vai manter seu emprego, todo mundo vai conseguir sustentar a sua família e com segurança, que é o mais importante, né? O funcionamento das lojas também será em horário reduzido, das 10 da manhã às 4 da tarde. Para quem viu o comércio fechado, retornar gera um misto de alívio e apreensão. A gente se sente um pouco inseguro ainda, né? A gente se sente inseguro, mas no mesmo momento a gente precisa trabalhar, a gente precisa produzir, fazer a economia girar, e se Deus quiser a gente passar por cima desse momento aí. Ó, só para reforçar a minha posição aqui, tá? Você viu ali que o gerente da loja disse, olha, as pessoas no grupo de risco fiquem em casa. Eu vou conectar o zap aqui porque eu quero saber a tua opinião, tá? O que é que você pensa do comércio aberto, se você concorda sim ou não.